O Corinthians ganha duas seguidas e se desembesta na liderança do grupo. É, o problema era Silvinho. E tu não sabia disso, não? Timão agora é outro depois dessas duas vitórias. Desembestou. O primeiro gol só saiu aos 18 minutos. Renato Augusto tabela com Juliano e faz um gol improvável, João. Desviou na frieira do dedo mindinho do pé direito do zagueiro. Ei, Laiá! Mas o gol de empate veio ligeiro. Bola na área e mulerada nela. Um a um. Mas o Timão sem o homem do pulover tá danado. Lançamento caceteiro pra Fagner, que toca pra Paulinho fazer um golaço. Ah, coração alado! Bom pra quem apostou no Timão, Chico. E se foi na 1xbet ganhar um dinheiro arretado? Porque ela tem as melhores cotações e o pagamento é ligeiro. Ela tá patrocinando o Paulistão, Chico. Tô sabendo, João. E pra quem é novo colocando o nosso código, recebe o depósito em dobro. Faça o seu cadastro e entre pra melhor casa de apostas do mundo. Link na descrição. Segundo tempo não teve nenhum gol. Mas o bode trabalhou. Primeiro foi Cássio, depois Darley. E terminou 2x1. A ferida era Silvinho mesmo. O homem tava mais enrolado que rabiola de pipa em fio de energia. Deixa o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da vitória do Fluminense em cima do Flamengo. Ficou sensacional! Clique aí! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.